Olha, vamos seguindo com o nosso programa, nós vamos agora até a capital do estado. O Gerial Oliveira tem mais detalhes sobre uma prisão em flagrante por tráfico de drogas. Aê! O bandido se deu mal? Põe na tela, vamos lá. Muito bom dia, Rodrigo. Muito bom dia a todos que nos acompanham. Olha só, um homem de 22 anos foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. A prisão foi feita por volta das 14 horas no bairro Pioneiros, aqui em Campo Grande. O desfecho foi em razão da ação conjunta da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio também da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotáfico, a Adenar. E também da Sessão de Investigações Gerais, o SIG de Paranaíba. Foram apreendidos sete tabletes de cocaína, pesando mais de sete quilos, além de uma balança de precisão. A apreensão aconteceu durante mais uma investigação oriunda da Operação Ômega, realizada em caráter permanente pela Adenar. Só que dessa vez foi realizada em conjunto com a SIG de Paranaíba. A mãe do autor já era investigada da Delegacia de Polícia Civil lá da cidade de Paranaíba e foi presa hoje por uma equipe de Paraíso das Águas. Já o jovem foi preso em Campo Grande, na residência em que ele cuidava e que estava funcionando como um centro de distribuição de drogas para abastecer e fornecer a menores de idade. Rodrigo, são essas informações da capital. Mais uma apreensão de drogas aqui em Campo Grande, um cenário que vem se desenvolvendo cada vez mais, infelizmente, mas a polícia está aí, felizmente, para combater esse tipo de crime. Eu volto com você no estúdio, Rodrigo.